Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. A gente começa com uma revelação exclusiva. A reportagem publicada hoje pelo Estadão traz informações sobre o inquérito da Polícia Federal, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre os atos antidemocráticos contra o Congresso Nacional e o próprio STF. E o acesso que o Estadão teve a esses inquéritos mostra que youtubers bolsonaristas lucraram com a realização desses atos com informações privilegiadas que receberam de dentro do Palácio do Planalto, daquela estrutura chamada de Gabinete do Ódio. Lucraram pelo menos R$ 100 mil esses youtubers e há casos como o de um deles que lucrou entre março e maio o equivalente em dólares a R$ 1,7 milhão. Todos os detalhes e os documentos estão publicados na edição impressa do jornal e também no portal do Estadão, que ainda revela nessa reportagem que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, foi citado 43 vezes nos depoimentos que já foram colhidos até agora. Outro destaque do dia também vai para um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa de Alagoas, que ocorreu entre 2001 e 2007, que segundo a Procuradoria-Geral da República, envolve o atual deputado federal e um dos líderes do Centrão, Arthur Lira, que é o preferido do Palácio do Planalto para disputar a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. Ele diz que todas as ações dele foram de lisura e que já prestou os esclarecimentos necessários. Reportagem também publicada ontem em primeira mão e que tem mais detalhes hoje do Estadão, revela que esse esquema teria desviado R$ 254 milhões da Assembleia de Alagoas no período de 2000 e 2007, quando ele era deputado, e que ele teria recebido R$ 500 mil por mês. Você confere os detalhes também nas plataformas do Estadão. De olho também na corrida pela vacina contra a Covid-19, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello tem alguns dias, é isso que está dizendo o laboratório Pfizer americano, para responder se aceita fechar negócio para receber uma vacina contra o coronavírus. Pfizer, essa vacina ainda não foi aprovada aqui no Brasil, mas já foi aprovada, por exemplo, no Reino Unido, que já começou a receber remessas e vai aplicar as primeiras doses da vacina já na semana que vem. Aqui no Brasil há alguma resistência em relação à logística, porque essa vacina da Pfizer exige temperaturas muito negativas, em torno de 70 graus. Além disso, a Pfizer está alegando que outros países vizinhos ou da América Latina, que têm condições parecidas com as do Brasil, já fecharam acordos para receber a vacina. E temos também o governador de São Paulo, João Dória, prometendo vacinação a partir do mês de janeiro, no caso com a Coronavac, produzida em parceria do Instituto Butantan de São Paulo com o laboratório chinês Sinovac, mas essa vacina também ainda não está aprovada. No esporte, destaque para a rodada de ontem, na verdade não a rodada, mas um jogo isolado e atrasado da primeira rodada do Brasileirão entre Goiás e São Paulo. São Paulo venceu por 3 a 0 lá em Goiânia e agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro e ainda tem um jogo a menos em relação ao vice-líder Atlético Mineiro. A gente traz todos os detalhes da rodada do fim de semana do Brasileirão, que tem o clássico Santos e Palmeiras amanhã na Vila Belmiro e também a definição de um confronto brasileiro na Libertadores América nas quartas de final, porque ontem o Grêmio eliminou o Guarani do Paraguai e agora enfrenta o Santos nas quartas de final. Outro time brasileiro classificado é o Palmeiras que enfrenta o Libertado Paraguai e o Inter ainda está na disputa, mas perdeu o primeiro jogo para o Boca Juniors por 1 a 0 e joga a próxima partida semana que vem em Buenos Aires. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.